Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carme, é um prazer enorme estar aqui. Se você não me conhece, fique sabendo que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música de todos os lugares do mundo. E já que vamos falar de boa música, vamos falar também de Vani Vabila, né? Ótima cantora lá da Indonésia e eu tô muito curioso pra ver ela cantando com Decky Ryan, a música Endless Love, que ficou mundialmente famosa com Diana Ross e Lionel Reed. Então, vem reagir comigo! A música Endless Love, que ficou mundialmente famosa com o amor. Amém. 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 O grande desafio dessa música é conseguir encaixar a voz masculina e a voz feminina. Seria muito fácil se o vocal masculino cantasse da mesma forma que o feminino, até só mudando as oitavas, né, que faria aquela oitava uníssona. Mas nessa música não é assim. Essa música trabalha com o vocal masculino fazendo uma voz de apoio à voz feminina. Portanto, a música fica com um peso diferente. E é muito fácil você errar quando você tá cantando principalmente essa segunda voz que o Deck Ryan tá fazendo, né. Que seria a voz do Lionel Rich. Dá trabalho, gravar assim não é fácil. Os dois cantores tem que tá muito afinados, muito entrosados. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. Tá sensacional, isso aqui tá lindo demais. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. E é exatamente o que eu tô vendo aqui. Aquela sustentação pra que a voz feminina brilhe de verdade, né. A gente presta pouquíssima atenção sempre. Quando a gente ouve essa música, a gente fica focado na voz da Diana Ross. E esquece completamente do papel que o vocal do Lionel Rich e aqui no caso é o Deck Ryan faz. Que é o de preparar. De deixar a música cimentada pra vir aquela voz feminina forte, aguda, bem volumosa Preenchendo o resto da música E ficou sensacional Mas claro né meu amigo, essa é só a minha opinião Então escreva aí nos comentários a sua que eu tô curioso pra saber E deixa também a sua sugestão pro próximo vídeo aqui do canal do Johnny do Carmo É isso aí, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei Te vejo no próximo vídeo com muito mais artistas maravilhosos aqui no canal, certo? Fui!